A TV Vermelho conversa agora com o presidente da União Brasileira dos Escritores, que, no dia 27, entrou com uma ação junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia, pedindo uma investigação contra o deputado Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Durval, por que entrar com uma ação? Pois bem, a apologia da tortura é um crime contra a humanidade, definida pelo Estatuto de Roma, que é um tratado internacional que entrou em vigor em 2002, com 60 signatários, inclusive o Brasil. E não só a apologia do crime e da tortura, como também causar uma grave comoção no povo de um determinado país. E ele conseguiu os dois. Ele fez a apologia do crime e causou uma grave comoção, porque quem é, dentre os homens de bem e as pessoas sãs, que não repudia o crime da tortura? Bolsonaro fez essa fala, que o senhor falou, que foi repugnante, durante a votação do impeachment na Câmara Federal, no domingo, dia 17. Ele diz, dentro das justificativas dele, que o comandante coronel Ustra não foi julgado, não teve a sua sentença transitada em julgado, por isso não podia ser chamado de torturador. O senhor acredita nisso? Não, tanto é, eu não acredito nisso, e ele é um mentiroso profissional, tanto é que na própria fala dele, ele chamou o Ustra, ele próprio chamou o Ustra de torturador, ao defini-lo como o pavor de Dilma. Pavor por quê? Correto. Dentro dessa iniciativa dele, da ação como parlamentar, na história do Brasil, com uma história recente com a ditadura militar, isso afronta, de alguma forma, a democracia? Afronta a democracia, afronta a consciência nacional. É repugnante, esse é um crime repugnante, uma afronta aos direitos humanos. A humanidade se desenvolveu positivamente através dos séculos e principalmente nas últimas décadas. O Brasil foi à guerra, em 1942, na defesa dos ideais humanos, dos valores humanos. E esses valores estão sendo renegados por homens como Bolsonaro. Por que ir ao Tribunal de Aia? E aqui no Brasil, como é que a UPR pretende atuar? Bom, outras entidades tomaram medidas aqui, mas o Estatuto de Roma faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, já que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Então é mais um foro para discutir essa questão. Então não existe apenas um foro. Existe o foro da própria Câmara dos Deputados, o foro do decoro. Existe uma maior falta de decoro do que um pronunciamento desse? Então cabe à Câmara dos Deputados agir nesse sentido. Cabe ao Ministério Público tomar ações. Cabe a outras entidades representativas da sociedade, que tutelam direitos coletivos, também tomar ações. Nós, da UBE, optamos por perseguir o caminho do Tribunal Penal Internacional. A UBE tem uma trajetória de lutas em defesa dos direitos. Além da ação do Bolsonaro, há outras ações? Essa é a nossa história. Em 1942, nós pugnamos pela democratização do país, pelo posicionamento do país do lado das forças democráticas e que patrocinavam a dignidade humana, os direitos humanos. Em 1964, nós nos opusemos contra a ditadura militar. Os nossos escritores foram perseguidos, os nossos escritores foram presos, os nossos escritores foram exilados, os nossos escritores sempre punharam a bandeira da liberdade e a bandeira dos direitos humanos. E nesse momento, nós não queríamos faltar com as melhores tradições da UBE, porque elas, numa certa medida, representam a consciência nacional. E para demonstrar isso, nós estamos numa campanha na internet, através do sítio www.ube.org, recolhendo assinaturas na petição e nós temos o objetivo de recolher assinaturas de um milhão de brasileiros indignados com essa situação. Dentro dessa conjuntura que nós vivemos hoje, de intolerância, de ódio, como é que você consegue analisar esse processo e como a sociedade pode reagir e atuar para que, como você tem demonstrado pela UBE, reverter esse quadro? A receita da conciliação nacional, ela passa pelo Estado de Direito. Ela se pauta pelas liberdades democráticas, ela se pauta pela disciplina dentro da lei, ela se pauta pela disciplina dos tribunais na aplicação das leis, ela se pauta no respeito e na tolerância de uns aos outros. Dizia Voltaire, que foi um grande sábio, que a tolerância é a maior virtude humana. E nós precisamos buscar isso e buscar a tolerância dentro do Estado de Direito, dentro das nossas liberdades democráticas e não através da sua destruição. O papel da instituição, do judiciário, é fundamental dentro desse processo para dar essas garantias e fazer valer a lei e a Constituição. Como é que isso avalia também o comportamento do senhor advogado, autor de 54 livros, também na área jurídica, tem uma ampla biografia também fora do Brasil, do direito internacional. Como é que isso avalia a postura do judiciário hoje? Bem, o judiciário no nosso país encontra grandes desafios. E o principal desafio, no meu modo de ver, é se pautar de acordo com a lei. O judiciário não está acima da lei. Todos nós estamos sujeitos à lei. A lei é a garantia da sociedade. A lei é o instrumento maior a governar a ação de todos os agentes sociais. Começando pelo poder judiciário que a aplica. Dentro dessa análise, como é que o senhor avalia ações, operações feitas mais recentemente, como a Lava Jato, a do CARF, a da Zelotes? São ações importantes para a conjuntura do país, mas têm demonstrado alunos? Pois bem, essas ações são importantes no sentido de que elas visam a defesa da lei, a defesa do Estado de Direito, mas os meios são dados pela lei. Então, o fim não justifica os meios. Nós não podemos buscar restaurar a ordem pública quebrando a ordem pública. Então, a observância da lei devido ao processo legal pelo judiciário é de fundamental importância. E outra coisa que a mim, como advogado, que sou qualificado também em outra jurisdição, que eu vejo que não ocorre em outros países e que aqui ocorre e que incomoda, é a questão midiática. O tribunal deve decidir no foro íntimo, interno do tribunal. O tribunal, as questões trazidas ao tribunal não devem ser levadas ao julgamento da sarjeta, das ruas. Elas devem ser decididas internamente, interna corpores. E isso no Brasil não tem ocorrido. Nós vemos juízes dos mais diversos níveis a se pronunciar para a imprensa de casos que estão sob seus cuidados ou de casos que vão cair sob seus cuidados, o que em qualquer outra jurisdição faria, desqualificaria o magistrado de atuar naquele devido caso. E, além do mais, isso causa uma comoção social, porque o povo não entende a idiosicrasia do processo judiciário. Isso vem a propósito de uma pergunta. Você escreveu um artigo recente, juízo de exceção, e me remete a essa cena dentesca que nós vimos dia 17 de abril. Está em curso uma tentativa de golpear o mandato constitucional de Dilma e nem sequer em algum momento se discutiu o mérito de qualquer crime do qual ela é imputada. Porque as pedaladas nem sequer foram julgadas pelo Congresso, pela Câmara, apesar de parecer do TCU, pedaladas a um sistema instituído no país. Quer dizer, está se discutindo o grito procedimental, mas o mérito até no momento não me julgou. Bom, essa sua pergunta daria em seja um livro, pela sua complexidade e pertinência. Em primeiro lugar, o processo da destituição do impedimento é um processo legal. O tribunal é um tribunal que é também um agente político, mas ele tem que atuar dentro da lei, ele tem que ter um juízo jurídico legal. Ele não pode se furtar, ele não pode decidir em nome de Deus, em nome de quem quer que seja, ele tem que decidir de acordo com o direito. E a falta de um fundamento legal é altamente preocupante e desqualifica o processo. A respeito da pedalada, que não houve ainda a decisão do Congresso, mas eu só queria lembrar que no mundo inteiro essa prática é comum. Veja só na crise de 2008 e 2009, todos os países desenvolvidos lançaram mão desse expediente temporário e depois reverteram para salvar a economia, para salvar bancos, para salvar bancos, para salvar empresas. Tony Blair fez isso, Bush fez isso. Antes, o Ronald Reagan havia lançado mão de medidas assim. E a Espanha fez. Ocorreu no mundo todo. Então, é uma prática que é uma prática, é utilizada de uma maneira emergencial e tem que ser vista dentro da luz do tempo, como ela começou e como ela terminou. De qualquer maneira, a questão da legalidade ou da ilegalidade desse ato é fundamental para o processo de empreendimento. E eu não vi, por ocasião da decisão da Câmara, nenhum pronunciamento nesse sentido. E também, a representação que foi feita para o impedimento, ela não é convincente, porque ela não demonstra a prática da ilegalidade. O STF, como guardião da Constituição, poderá ter um papel mais incisivo nessa questão, para fazer garantir isso tudo? Ele deve, mas me preocupa que os ministros estejam fazendo pronunciamentos públicos a respeito do assunto. O ministro tem que calar a boca, ele tem que falar nos autos. Ele não pode fazer a declaração, porque ao fazer uma declaração sobre o processo antes dos autos, ele se dá por impedido. Essa é uma matéria que pode ser levada à decisão do Supremo Tribunal. Então, o ministro não pode. Em qualquer país do mundo, nós temos, nos Estados Unidos, até escreveu um artigo a respeito de como funciona o impedimento, em mais de 200 anos, tiveram dois casos. Dois casos. E a decisão do Congresso está sujeita, está sujeita ao judiciário, como aqui também. Então, essa é uma questão que possivelmente não vai se esgotar na decisão do Senado. Possivelmente vai haver um remédio jurídico, não sei. Mas, certamente, há méritos jurídicos nesse sentido. Dentro desse cenário todo, Duval, como é que a gente pode apontar, tanto do ponto de vista atual, da conjuntura atual, como numa perspectiva? Tudo se aponta numa direção de um afastamento, um possível afastamento, com um governo provisório assumido pelo vice. Como é que você analisa essa conjuntura eventual, essa perspectiva, tanto do ponto de vista nacional, como também para as relações internacionais? Bom, me parece que, do ponto de vista jurídico, uma decisão do Senado teria que estar necessariamente, se houver iniciativa da Presidente da República, nesse sentido, estaria subjúdice. e sujeito a uma tutela antecipada, uma medida liminar. Então, isso do ponto de vista jurídico. Sem se esgotar o devido processo legal, que é sagrado, é uma instituição, a garantir a vida de todos nós e os direitos de todos nós, a imagem do país, no exterior, vai ficar afetada. Aliás, já está afetada. Porque esse tipo de procedimento não tem precedentes internacionais. Então, a coisa foi, do ponto de vista do direito internacional, e do ponto de vista dos paradigmas internacionais, o que nós temos vivido no Brasil é uma aberração. Ainda sobre essa questão internacional, o Brasil deu passos importantes nas relações comerciais, tanto na América Latina, quanto com China, Índia, por meio do BRICS e por meio do MECOSUL. O plano de governo do eventual governo possa assumir, entra muito nessa questão das relações bilaterais, dessas relações comerciais, com uma mudança de cenário. Como é que o senhor avalia, o senhor tem escritórios em outros países, tem acompanhado essa questão internacional do ponto de vista muito mais pontual, como é que o senhor avalia isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o MERCOSUL promoveu a paz, a harmonia e a prosperidade do nosso continente. E que os BRICS promovem um mundo multipolar, pacífico e solidário. São duas iniciativas importantíssimas da diplomacia brasileira. E essas conquistas e essas ações não podem ser renegadas. Se nós voltarmos atrás, será um retrocesso muito grande. Falando um pouco sobre essa trajetória, eu tenho 54 livros, cerca de 770 artigos publicados em várias línguas. No Brasil, ser escritor é difícil? A vida do escritor no Brasil é muito difícil. Nós dependemos de um país ainda em desenvolvimento, dependemos de um país onde a educação é ainda deficiente, apesar dos progressos que nós temos feito na República, de uma maneira geral e nos últimos anos em particular. É muito deficiente, o hábito da leitura é ainda muito inferior a de outros países. Mas o escritor é pouco valorizado, o escritor tem dificuldades em publicar na sua obra. Mas o escritor é um lutador, é um batalhador incansável. E ele tem presente que ele representa a cultura do país, ele representa a consciência nacional. Então, ele é o sacrificado, ele faz esse sacrifício. Então, eu convivo com os escritores na UBE e são quase todos assim. É uma luta para publicar o livro, depois é uma luta para colocar o livro na livraria, para vender o livro, para poder falar sobre o seu livro. São ações que nós procuramos fazer no âmbito da UBE. A UBE, como você falou, tem uma trajetória de luta histórica. Quem integra a UBE e quais as ações, além dessas que o senhor já apresentou, quais as ações da UBE? O que ela se destina? Aplausos. Bom, a UBE tem essa tradição libertária, mas é a casa do escritor brasileiro. É fundada pelos grandes escritores brasileiros, Mário de Andrade, Caio Prado Júnior, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Miliê, Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, é toda a inteligência nacional. Nós nunca fugimos dos grandes temas nacionais. E batalhamos pelos melhores valores, mas também para promover o escritor. Do ponto de vista institucional, nos últimos tempos, além dessa ação em Haia, nós entramos como amicus curi, pelo direito de expressão e de consulta, amigo da corte, para permitir a publicação do livro Mein Kampf, de Hitler, que havia sido proibida. E nós somos a favor da liberdade de expressão, da liberdade de consulta. Esse é um documento abominável, mas é um documento histórico e que nos permite estudar uma filosofia que todos nós repudiamos, mas nós devemos ter acesso a isso para registro histórico devido. Então entramos. Nós tomamos uma postura contra a condenação à morte de um poeta palestino no reino da Arábia Saudita, por ter renegado o profeta. Nós somos contrários à pena de morte e ainda mais uma condenação por uma questão de opinião religiosa. Nós tivemos ações pela reconciliação nacional, tivemos ações pelo Estado de Direito, tivemos ações contra o juízo de exceção, nós tivemos ações pela educação pública, tivemos o manifesto pela afirmação da língua portuguesa muito importante, porque a língua portuguesa é a nossa ferramenta cultural que está sendo erodida por estrangeirismos que são desnecessários. Então fizemos essa ação, promovemos conferências nesse sentido, promovemos concurso de literatura infanto-juvenil, promovemos cursos de contos, promovemos ações de inclusão da população LBTG, promovemos... agora teremos um seminário sobre... em homenagem aos 80 anos do Luiz Alberto Muniz Bandeira, maior historiador brasileiro de todos os tempos, teremos diversos palestrantes, cada um comentando uma obra do Muniz Bandeira, que mora na Alemanha, o doutor Walter Sorrentino irá falar sobre 1917, o ano vermelho e suas repercussões no Brasil, que é uma obra de Muniz Bandeira, o ministro Aldo Rebelo vai falar sobre outra obra, o embaixador Samuel Guimarães vai falar, o economista Bresser Pereira, eu mesmo, o Levi Ferrari, cada um de nós, a professora Regina Gadelha, grande historiadora brasileira, vai falar sobre Muniz Bandeira, o acadêmico. Então nós promovemos essas ações, nós procuramos homenagear pessoas que têm realizações para a nossa sociedade, como por exemplo, com a nossa medalha Jorge Amado, que foi conferida ao doutor Freitas, pela sua atuação exemplar como homem público no Brasil, como paradigma de homem público, pela sua dedicação, demos a medalha Jorge Amado para o Dom Duarte de Bragança, pela sua ação, pela lusofonia e defesa da língua portuguesa, e daremos a medalha ao professor Domenico Demasi, na Itália, pela admiração que ele tem pelo Brasil, pela promoção dos valores brasileiros na cultura mundial. E, enfim, essa... Exatamente. Ele está contribuindo aqui, indicamos a Lígia Fagundes Teles para o prêmio Nobel, teve uma repercussão muito positiva, porque o mérito dela é reconhecido por todos, também a coragem cívica dela, porque ela estava dentre nós, ela é fundadora da UBE, estava dentre aqueles escritores que foi a Brasília entregar o protesto contra a ditadura aos militares. E o Jucapato, esse ano, o agraciado foi o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, que escreveu um livro sobre a formação econômica do Brasil, que é a continuidade, praticamente, de onde parou Caio Prado Júnior, retomou o Bresser Pereira. Quer dizer, uma obra extraordinária, que mereceu o prêmio. É uma agenda bastante extensa. Duas questões me chamaram a atenção no elenho que o senhor apontou. O senhor falou da defesa da língua portuguesa e falou de história. Nós vivemos recentemente um período de manifestações, onde certos grupos pediam a volta da intervenção, a intervenção militar e a volta da ditadura. E, por outro lado, tinha grupos que usavam termos linguísticos estrangeiros para pedir a ação da intervenção estrangeira. São dois aspectos que lidam diretamente com os escritores, porque lida com a educação, lida com a história, com a falta de leitura, de saber o que era um governo militar. Como é que um escritor que viveu esse período também e que lutou para que todos tivessem o direito democrático de se expressar, como é que o senhor avalia ele? Bom, nós, na UBE, professamos o credo das liberdades democráticas, da democracia, da prevalência do direito. E essas ações em prol de uma ditadura são ações disparatadas, são ações marginais que não atendem aos melhores interesses nacionais e que são feitas por pessoas ignorantes, mal intencionadas e que vão integrar o monte de lixo da história. A relevância é absoluta, porque o principal caudal da nacionalidade é a democracia, são os valores democráticos. E a nossa língua é a língua portuguesa. Eu, principalmente, não sou corto, aprendizado de outras línguas. Nós valorizamos o aprendizado de todas as línguas, principalmente num país com a nossa diversidade. Quem tem origem de outros países, origem familiar de outros países, tantos italianos, libaneses, etc., devem aprender as línguas das suas famílias, como o doutor Walter Sorrentino e eu fazemos com o italiano. E com tantas outras línguas, isso vem repercutir positivamente no cabedal cultural. Mas a nossa língua é a língua portuguesa. E nós temos que falar o português, valorizar a língua portuguesa, evitar de usar estrangeirismos. Na UBE nós entendemos que o parco conhecimento da língua portuguesa dentre nós é um obstáculo ao desenvolvimento da literatura. A mesma coisa aconteceu na Rússia, no século XIX, quando a aristocracia falava francês em casa. Eles não sabiam se expressar na língua russa. Então foi preciso um movimento nacional, liderado por nomes como Gorky, para afirmar a língua russa. E vejam só o resultado. O resultado foi uma produção literária extraordinária, de grande valor, reconhecida e admirada no mundo todo. E aqui nós temos que valorizar a nossa língua. E muitas vezes as pessoas acreditam que não exista equivalente na língua portuguesa para diversos estrangeirismos que usam, mas não pensam como falar na língua portuguesa. Eles não querem falar na língua portuguesa porque acham que fica mais bonito usar estrangeirismo. Fica muito feio usar estrangeirismo. Não é a nossa língua.